3 horas da manhã, hora da Divina Misericórdia na madrugada. Seja bem-vindo você, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Os sinos batem anunciando a hora santa da madrugada, às 3 horas da manhã. E eu quero acolher você aqui, meu irmão e minha irmã, que está aqui para rezar conosco, o nosso terço da madrugada. Vamos colocar aqui uma música instrumental. Vamos acolher conosco o Santíssimo Sacramento do Altar. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Seja muito bem-vindo você. Nós vamos agora iniciar o terço da misericórdia. Eu vou colocar aqui minha câmera. Tudo bem? Uma boa madrugada a você, meu irmão e minha irmã. E hoje temos aqui uma meditação. Jesus disse assim a Santa Faustina. Isso está escrito no diário número 1075. As almas que divulgam o culto da minha misericórdia, eu as defendo por toda a minha vida, como materna mãe defende o seu filhinho. E na hora da morte não serei juiz delas, mas sim o Senhor misericordioso. Nesta última hora, a alma dela nada tem para sua defesa, além da minha misericórdia. Feliz a alma que durante a vida mergulhou na minha fonte, porque não será atingida pela justiça. E vamos iniciar o nosso momento de oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos, unidos com todas as pessoas que neste momento estão no mundo inteiro rezando. De novo aí o quadro da Divina Misericórdia. Nós vamos começar invocando a Santíssima Trindade. E rezando o Pai Nosso Ave Maria, eu creio. Então vamos lá. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vamos para o nosso primeiro mistério. E agora, com o nosso Santíssimo Sacramento, nós iremos pedir, nesta madrugada, do dia 21 de janeiro de 2022, o primeiro mistério, coloque sua intenção. Quero colocar aqui, pelo nosso Papa Emérito Bento XVI, que está sendo atacado, hoje, ocorreu, hoje não, ontem, a noite, e esses dias está repercutindo notícias sobre ele, e rezemos, por nosso Papa Emérito, um homem tão sábio, que é considerado o maior teólogo vivo, o maior teólogo vivo da nossa igreja. Então, rezemos, um homem muito sábio, nós sabemos, nós temos confiança, que Jesus vai livrar ele dessas perseguições. Então, rezemos assim, reza comigo. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, do vosso dileitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Amém Segundo Mistério Neste segundo mistério Eu quero aqui colocar diante de Jesus Eucarístico As suas preces novamente Mas também pelos enfermos Pelos doentes Pelas pessoas que precisam de saúde Principalmente nossa irmã Edna Nossa irmã Edna lá do nosso grupo do WhatsApp Está precisando de orações Já está bem Fez uma cirurgia esses dias Então rezemos por ela Pela família e por todas as pessoas que nesse momento precisam Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade Do vosso diletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos pecados do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro São Sebastião Então rogai por nós Então vamos aqui Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Amém Quarto mistério Nós queremos colocar neste quarto mistério Colocar aqui novamente Jesus Eucarístico Jesus nós queremos colocar neste quarto mistério Em intenção Já rezamos pela igreja Pelo papo emérito Já rezamos pelos doentes Pela nossa irmã Edna E agora nós queremos rezar também Pelas famílias Tanto do nosso grupo Quanto do mundo inteiro Da nossa santa igreja Todas as famílias A família começou São José O patrono da família O guardião da sagrada família Que guardou Enquanto ele esteve em vida aqui na terra Porque antes de Jesus Se tornar adulto São José já havia falecido Tanto que temos o memorial Então queremos agradecer São José E que ele guarde nossas famílias Assim como ele guardou A sagrada família de Nazaré Então rezemos assim Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos pecados do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Chegamos ao nosso quinto e último mistério Eu quero agradecer Eu quero agradecer você que está até aqui Comigo rezando nesta madrugada abençoada Uma madrugada que nós rezamos o texto da misericórdia Todas as sextas-feiras temos esse propósito aqui no nosso canal No nosso grupo Servos da Tua Graça Então quero agradecer você E para abençoar mais pessoas Compartilhe esse vídeo No seu grupo católico se você tiver No grupo que você participa No grupo da igreja Participe e nos ajude nessa missão Porque é uma missão muito difícil Em meio a tantas coisas que temos hoje Nessa plataforma e nas outras Tantas coisas no mundo É tão difícil aparecer Nós como cristãos devemos sempre levar O amor a Jesus E as mensagens de Jesus Nesse caso da misericórdia Então nos ajude a levar mais e mais essa mensagem Tanto que agora temos um crescimento Muito grande Dos influenciadores católicos E das instituições que fazem Este tipo de projeto Instituto Resed Freigilson Está arrastando muitas pessoas Graças a Deus E assim Nós continuemos Todos nós Conseguindo almas para Cristo Jesus convidou os apóstolos A serem pescadores de homens E nós também temos que ser Hoje Nós temos que converter as pessoas Para Jesus Porque nós não queremos ver as pessoas No futuro No mal a gente quer ver Sempre no bem E esse bem É Jesus É a Santa Igreja Então vamos rezar Este último mistério Em intenção de todos os grupos De evangelização Todos os projetos Todos os institutos Principalmente o Exército de São Miguel Que eu gosto muito Admiro muito o trabalho deles O irmão Luz Maria Também a irmã Raquel Então vamos lá Rezar este mistério Colocando aqui agora Jesus Eucarístico Durante a nossa dezena Vamos lá Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade Do vosso desletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos pecados do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Que assim seja por todos os séculos dos séculos Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém E agora vamos terminar o nosso terço dizendo assim Reza comigo Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro Amém Muito obrigado você que esteve aqui conosco Sua vida seja abençoada E que o Senhor Jesus Cristo traga a sua paz A sua família, a nossos corações Vou colocar aqui minha câmera para me despedir de você Uma boa sexta-feira, um bom final de semana Deus seja louvado em cada coração, em cada tabernáculo, em cada igreja deste mundo inteiro A todo momento A Jesus no santíssimo sacramento Muito obrigado você Não deixe aqui de compartilhar nosso vídeo, de dar o like De se inscrever em nosso canal para nos ajudar Deus abençoe e a divina misericórdia nos guarde Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Os sinos anunciam o fim do texto Muito obrigado, Deus abençoe Por que se esconder se Ele está aqui? Por que não aceitar se Ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois Ele tem tanto pra te falar Quer te amar, te perdoar Mas é você que tem que abrir o coração Deixa Jesus te consolar Deixa Jesus te abençoar Deixa Jesus te dar a tua salvação Deixa Jesus te consolar Deixa Jesus te abençoar Deixa Jesus te dar a tua salvação Deixa Jesus te abençoar 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 Deixa Jesus te abençoar